Música 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 Boa noite, mais todos vocês! Vamos tirar foto para o Jardim, então! Vamos ver todo mundo que vai no Brasil! Música 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 Eu chamo meu colega de TNT pra cantar de dormir Segure aí Eu chamo meu colega de TNT Eu chamo meu colega de TNT Eu chamo meu colega de TNT A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL